Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Empreender Dinheiro. Eu sou a Melissa Belmiro, sou consultora financeira. Hoje eu quero falar pra vocês o passo a passo pra você investir os seus primeiros 10 mil reais. Fica comigo aqui até o final, mas antes disso, se inscreve no canal, aperta o like e compartilha com outras pessoas que podem gostar desse tema. Bora pro vídeo! Pra começar, se você ainda não investe e está pensando em juntar os primeiros 10 mil reais, isso pode parecer um desafio, pode parecer muito distante, mas não é, tá? É super possível, todo mundo começou de algum lugar. Nunca nem vi que dia foi esse. Se você já investe e já tem lá os seus 10 mil reais investidos ou até mais, não se preocupe. É sempre bom pegar algumas dicas pra que você possa aumentar ainda mais o teu patrimônio. Essas são 5 dicas simples que você pode incluir no teu dia a dia e que vão te ajudar demais a investir mais e melhor o teu dinheiro. Bom, pra gente ir direto ao assunto, nos 5 passos, o primeiro deles é você ter um objetivo específico pra esse dinheiro que você está guardando. E aí você já deve ter ouvido muitas pessoas falarem sobre isso. Tenha metas de curto, médio e longo prazo. Mas no dia a dia, na correria ou até mesmo com tantas outras coisas que se atropelam, você pode ter esquecido de definir com muita clareza aquilo que você quer realizar, aquilo que você quer alcançar. E não é por nada, né? Às vezes a gente tem outras coisas que se sobrepõem, que parecem mais importantes. Filho, carreira, família, né? E a gente esquece de ter os nossos próprios objetivos. Então, aqui fica a minha primeira dica pra você. Defina com muita clareza. E muita clareza significa ter um prazo específico, o valor que você quer lá no final, precisa saber o que quer em primeiro lugar, né? E quanto mais específico você souber quanto que tem que guardar por mês pra alcançar esse projeto daqui a um ano, daqui a dois anos, melhor vai ser o processo de você investir os seus primeiros 10 mil reais. Se você precisar de menos, ótimo. Se precisar de um pouco mais, continue levando isso a sério. Então, precisa sim ter uma meta de curto, médio e longo prazo, pelo menos. Que é o desenvolvimento da grândula pineal, da célula epífice. A segunda dica também pode parecer muito comum, mas eu aposto com você que a grande maioria das pessoas não faz. Que é o famoso pague-se primeiro. Não espere o dinheiro sobrar na tua conta depois que você paga todas as contas, todos os supérfluos, pra saber se vai poder guardar dinheiro ou não. E mais do que isso, muita gente deixa esse dinheiro na conta corrente. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? O que é um erro muito grande, porque você acaba gastando. Sabe aquelas pequenas coisas, emergências que vão aparecendo? Pois é, esse dinheiro vai embora muito fácil e você deixa de investir aquilo que você poderia. Então, a minha dica pra você é pague-se primeiro. Se puder, quando você conhecer o teu orçamento, já separa esse valor no início. Se não puder, mesmo assim, tenha um compromisso de fazer esse investimento e principalmente tirar esse valor imediatamente da tua conta corrente, tudo bem? E vamos pro terceiro passo. O nosso terceiro passo é pra ajudar aquelas pessoas que acham que não tem disciplina pra investir e se manter consistente nesse projeto todos os meses. Tenha ajuda, compartilhe isso com alguém, compartilhe esse objetivo. Seja teu esposo, tua esposa, seja alguém da família, mãe, pai ou um amigo muito próximo. Compartilhe com essa pessoa que você tem um projeto, por exemplo, de fazer um passeio, uma viagem, ou seja lá qual for o teu objetivo pra esses primeiros 10 mil reais. Tendo esse projeto e uma pessoa que te acompanha, pra quem você presta contas e com quem você pode confiar, pode contar, isso vai facilitar demais o teu projeto. Imagina que todos os meses, quando você fizer a transferência lá pra tua conta de investimentos ou pra tua conta na corretora, você vai lá, manda o comprovante pra essa pessoa e aí no final vocês podem comemorar juntos, talvez. Imagina que legal, né? Então tenha ajuda, compartilhe isso com alguém que o teu fardo com certeza vai ficar um pouquinho mais leve. E vamos pra quarta dica. Estamos na reta final, mas não menos importante, a quarta dica é saber dizer não quando for necessário. Por quê? No meio do caminho, pra você juntar esse dinheiro que você quer, vão aparecer muitas coisas, né? Uma oportunidade aqui, uma continha ali, uma compra pra fazer, alguma coisa que parece muito urgente que na verdade você nem tava precisando. É uma ida ao shopping, uma loja, ou até ficar rolando o feed de notícias ali no Instagram. E aí você com certeza vai encontrar alguma coisa que você vai colocar na frente desse teu objetivo. Então muito cuidado, saiba dizer não. Quando esse projeto é muito específico, lá na dica que a gente falou atrás, você vai conseguir dizer não porque você tem um propósito pra esse dinheiro. Tem alguma coisa que você quer realizar que tem mais valor do que aquele consumo imediato. Então diga não, principalmente se aquilo que você tá querendo comprar é pra agradar uma outra pessoa, ou pra mostrar que você tem aquilo, porque na verdade você não necessitava de fato daquele bem ou daquele serviço. Então diga não e foco nos primeiros 10 mil reais. Moça, Deus é mais. E agora chegamos ao quinto e último passo, mas antes disso, se você ainda não deixou o teu like nesse vídeo, por favor, nos ajuda a continuar produzindo mais vídeos aqui pro canal. e compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam gostar desse tema, tá? E a quinta dica é invista esse dinheiro. E aqui a gente tem uma playlist completa, com bastante conteúdo, não só aqui, mas também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, pra que vocês possam investir mais esse dinheiro, investir melhor esse dinheiro, tá? Então não deixa o dinheiro parado na conta corrente, não deixa esse dinheiro parado na poupança, porque você vai estar perdendo dinheiro. Faça um investimento, nem que seja a tua primeira reserva financeira, que eu vou compartilhar com vocês onde investir nos próximos vídeos aqui do canal. Mas por favor, invista, tá? Porque senão você vai acabar gastando esse dinheiro e não vai ter os 10 mil reais investidos no final, combinado? Bom, então eu espero que essas 5 dicas tenham te ajudado a chegar cada vez mais próximo dos teus próximos 10 mil ou dos primeiros 10 mil reais. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o teu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima.